Esculturas de grandes nomes da história do Brasil podem ser encontradas aqui, no Museu Histórico Cajaíba. Visitar o museu é uma oportunidade de conhecer grandes marcos da história brasileira. O museu é todo baseado na história do Brasil. Então, o artista começou o museu em 1965. Então, através da primeira escultura dele, que foi Castro Alves, depois Rui Barbosa, Maria Quitéria, que são os três baianos, que é de grande nome. Aurino Cajaíba é natural de Itaquara e veio para a Serra do Periperi com 46 anos de idade, quando começou a desenvolver sua arte. O maior museu a céu aberto do Brasil encontra-se aqui, na cidade de Vitória da Conquista. Aurino Cajaíba, o escultor Cajaíba, deixou para a cidade algumas de suas esculturas. Hoje, elas são cuidadas pelo seu filho, Edivaldo Cajaíba. que é cuidador do museu. No próximo ano, o museu estará comemorando 50 anos de existência. Cajaíba, ele descobriu a veia artística dele aos 8 anos de idade. Mas, por proibição dos pais dele, no caso, ele só veio mesmo a começar a história, a fazer as esculturas, só depois dos 46 anos. Então, ele chegou aqui na Serra do Periperi e começou a montar o museu. Atualmente, o museu está um pouco menor. Foram reduzidas o número de esculturas e o espaço. Mas aqui, ainda pode-se encontrar a casa que viveu o artista e sua família e o túmulo onde ele foi sepultado. Olha, após a morte do meu pai, que é o artista Cajaíba, então, eu reuni todas as esculturas aqui nesta área que ele está sepultado. Hoje, nós temos 180 esculturas e algumas outras precisando de restauração. Apesar da grande importância deste espaço para a cidade, o apoio público ainda não chegou, o que dificulta muito a manutenção do museu e também a sua visitação. Olha, há uma dificuldade muito grande por não ter uma pessoa disponível para receber essas pessoas. Já entrei em contato com o prefeito e há uma promessa dele nos dar uma contribuição, uma força para se tornar um ponto turístico. E você, já conheceu o Museu Cajaíba? Para quem pretende fazer visita, é preciso agendar horário ou escolher um dia no final de semana. Só no final de semana que a gente pode receber as pessoas. Ou então, através de agendamento, algumas escolas ligam para a gente ter um horário determinado para fazer. E a gente pode ter um horário determinado para a gente 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 ter